Olá, eu sou a professora Elaine Surmax e vou trabalhar com vocês e vou estar com vocês na disciplina de Tecnologias Digitais e Estratégias Didáticas para o Ensino Básico. Gente, eu tô aqui para convidar vocês para participarem da nossa disciplina. Durante todo o percurso da nossa disciplina, nós vamos tratar de diferentes conceitos e dentre eles está cibercultura e ciberespaço. A disciplina, gente, foi pensada com muito carinho. Nós criamos diferentes momentos, dentre eles está momentos de diálogo online, momentos de compartilhamento de experiências, momentos para nos apresentarmos, para falarmos de nossas experiências diárias, nossas vivências cotidianas. Nós vamos falar das práticas pedagógicas de sala de aula, tendo a tecnologia digital como base. Nós vamos ter momentos de leitura, de reflexão, nós temos momentos de investigação e de pesquisa. Gostaria muito de pedir a participação de todos vocês. Gostaria que vocês interagissem durante a disciplina. Gostaria que me mandassem perguntas, sugestões, experiências de vocês durante todo o percurso da nossa disciplina. Eu vou gostar muito de saber que você está aí do outro lado e que você está gostando da nossa disciplina. Vamos lá? E aí E aí E aí E aí E aí E aí